Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal! Gente, hoje eu posso... Vocês já estão vendo o título desse vídeo, então vocês já sabem que hoje é um dia... Gente, a minha pele tá brilhando. Acabei de hidratar e o sol não tá me ajudando. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. E Jefferson, nós vamos pegar a chave da nossa pele. Não vou chorar aqui agora, porque eu chorei lá no Instagram. E é sobre isso. E eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. Foi, assim, um ano e dez meses de espera. Que não foram fáceis esses um ano e dez meses. Não teve espera. Mas por tudo, sabe, gente? O mix de emoções. E não é uma conquista dessa, não é fácil. Não é pra qualquer uma, gente, sabe? Mas eu sou grata a Deus. Por tudo, por tudo, por tudo. Isso aqui, gente. Vocês estão vendo que essa bagunça toda aqui é coisinha de uma vida encaixotada pra mudança, viu? Não que eu vou me mudar agora, mas já tá tudo no jeito. E nós vamos ir buscar a chave do nosso pé, gente. Hoje começa uma nova fase da minha vida. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Vou me arrumar aqui e daqui a pouco eu volto pronta pra vocês verem. Prontíssimo, amores. Nem parece a mesma pessoa que tava falando com vocês agora há pouco, né? Eu fiz a home-se comigo pro Insta, então por isso que eu não postei nada aqui. Tô pronta, gente. E eu vou lá buscar a chave da minha casinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no condomínio, gente, e tinha todo um stand montado lá pra pegar chaves, comes e bebes, pra assinar o documento de posse, e já também internet, o pessoal da MRV dando assistência pra quem precisava, se tivesse algum probleminha na entrega da chaves ou com apartamento. Gente, eu tava encantada, eu não consegui gravar muito pra vocês porque eu fui com muita pressa, porque eu tive que trabalhar depois, mas tudo que eu consegui gravar pra vocês, eu gravei, tá bom? E vai ter muito vlog dessa fase nova da nossa vida. Aqui, ó, a parte do stand, aqui a gente assinando o documento de posse, todo digital. E eu ainda ganhei uma suculenta, gente, eu amo suculenta, já deixei ela lá no AP pra mim cair e regar ela sempre. Aqui sou eu mostrando pra vocês meu AP, vocês já viram na minha história, né, mas é a primeira vez eu mostrando ele pra vocês, sendo meu mesmo, gente, agora é de verdade, agora se eu quiser eu posso mudar, eu posso fazer o que eu quiser nele, porque eu já tenho a chave, gente. Olha, na coça cozinha e o AP em si, ele tá bem sujo, então essa semana ainda eu vou ir lá lavar ele e limpar. Ai, meu banheiro, gente, meu Deus, vou gravar muitos vlogs de Skincare lavando o cabelo aí pra vocês, viu? E, gente, a entrega foi bem rápido, assim que a gente chegou a gente já falou no nosso apartamento, eles já entregam as chaves, a gente já assina o documento, já pode fazer o que quiser. Então eu já subi pro AP, como eu tava com um pouquinho de pressa que eu ia trabalhar, já subi pra AP pra gente ver, a gente ficou lá um pouquinho namorando o nosso AP, admirando ele, vendo tudo, né? Eu abri e fechava as portas, gente, abri e fechava as janelas, porque eu nem acreditava, nem acredito, gente, que esse momento chegou. Depois de um ano e dez meses esperando por esse momento, ele finalmente chegou. E, olha, a gente tá bem sujo, dá pra ver, né? Mas tá pronto. E aqui é a gente andando um pouquinho. Quando a gente foi fazer a visita e a vistoria, a gente também foi com pressa porque a gente precisava trabalhar, então a gente não conheceu o nosso condomínio todo. A gente viu só ali o comecinho, né? Então a gente aproveitou a entrega das chaves pra conhecer o condomínio todo. Então aí já é outra torre, ali do lado tem outra torre. Eu andando, ó, tinha bastante gente pra pegar a chave, gente. E aqui atrás é a nossa torre, que é onde é a quadra de futebol. Agora o Jefferson não vai ter mais desculpa pra jogar futebol com os amigos dele, ele vai jogar futebol no nosso condomínio. E ficou lindo, gente. Tô totalmente encantada e muito feliz nessa nova etapa da nossa vida. Olha, gente, a quadra de futebol. Do lado da quadra tem uma churrasqueira também ali, não sei se vai aparecer no vídeo. Ali, ó, tem um prelaude e uma churrasqueira. E aqui é a nossa garagem, né? Que, se eu não me engano, são quatro hectares de garagem. E aqui a gente tava no último, que é onde fica a nossa vaga, gente. E essa visita foi incrível. E eu amei. Gente, vou finalizar esse vídeo já em outro dia. Mas aqui no AP. Adorei mostrar esse momentinho pra vocês. Não deu pra gravar muito porque foi muito rápido. Eu tive que trabalhar. Mas eu queria mostrar pra vocês, ainda mais pra quem tá esperando por esse momento de buscar a chave, gente. Um momento maravilhoso. Sério, é uma ansiedade, assim, sem igual. Mas é incrível. Vale a pena. Vocês que compraram o apartamento, estão esperando a entrega da chave. Vale muito a pena. E foi super rápido. A gente chegou. Já deram as nossas chaves. Já assinamos os termos de posse. A gente podia fazer o que quisesse. Teve com os e bebes. E se a gente quisesse ir pro nosso apartamento, conhecer o condomínio, que foi o que a gente fez rapidinho, a gente foi. Muito legal, gente. E eu não vejo a hora de mostrar toda essa fase que a gente tá vivendo agora pra vocês. Já tem caixas aqui, gente. Trouxe minhas coisas de casa já, ó. Ali, molhou. Olha as minhas caixinhas. E é isso, gente. Doida pra mostrar tudo pra vocês. Quero muito vocês nessa minha nova fase, gente. Quero mostrar tudo pra vocês. Reforma. Já está aberto, gente. Eu declaro aberto o diário de reforma, viu? E é isso, gente. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Dá like. Comenta. Eu quero que elas tenham muito mais vídeos na minha cartinha pra vocês.